Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Sander. E eu sou a Tala. E hoje a gente veio... No pizza, né? Comer pizza internacional. Dá um play e vem com a gente. Ó, gente, a gente tá em agarrilha de bela. Aqui, ó, ela funciona assim, tá vendo? É auto-atendimento, legal. Muito legal. Ó, eles vêm dos bolsos, que ela falou que normalmente é o que sai mais na hora do almoço. E eles têm as opções de salário, e você pode ainda incrementar o rep, que ela falou que é uma opção bem mais rápida, pra consumo. É muito chique, né? Aí aqui é a parte das bebidas, indigerantes, suco, cerveja, chá gelado, as entradinhas. Ela falou que esse daqui, esse tortano, acabou de sair. É um pão de fermentação natural com calabresa. E eu vou nas pizzas. Aqui tem as pizzas. Ah, deixa eu voltar pra vocês. A pizza fechada, aí você começa a escolher nas pizzas pela massa. Individual branca orgânica, integral e a sem glúten. No almoço é só individual. Aí a poucação de jantar, eles têm a pizza grande também. Eu já escolhi dar uma olhada em casa, eu olhando aqui no cardápio. Olha aqui o tanto que tem. Muito legal. São ingredientes tudo natural. Molho de tomate, eles mesmo fazem. E de tomate pelado italiano. O que é o resto de carne? Eu vou na fonduta de parma, que é a pizza do bem. Essa pizza aqui, ela tem uma fonduta, que é uma receita italiana de creme de queijo, lascas gratinadas de grana padano, que é um outro tipo de queijo, presunto parma e raspas de limão siciliano. E eu vi que a cada dois reais da venda dela, ela é doada pra ações de caridade. Vou pedir a ruiva, que é molho de tomate pelado italiano, mussarela, fresca, salve e bela roxa. Linda, hein? Então, eu preciso trocar e confirmar. Falando tudo o que a gente pediu, olha, da Tareno, fonduta de parma, a ruiva, que é a minha, e o nosso sobremeto. Tá 118 reais. Agora é só confirmar o perdido, confirmar. Você põe seu nome, pra eles te chamarem. Aqui eu vou escolher a forma de pagamento. Vou escolher a senha de vocês agora. Então é só aprovada. Tem dinheiro na conta. Saiu o cupomzinho. Show! A gente ia começar pela entradinha. A gente pediu um tortano napolitano. É uma entrada nova que tem aqui. Ela é feita de massa de leve fermentação natural, de 48 horas, galera. É 48? 48 horas. Tava olhando a minha cola ali na parede. É feita com calabresa fresca, semente de erva doce e um toque de pimenta preta. E ainda ela é servida com chimichurri de Provence. Tá lindo, hein? A base de azeite extra verde e nove ervas aromáticas, tá? Essas duas fatias aqui, cortadas em aperitivo, saem por 19 reais. E a gente cancelou as latas, pegamos uma 2 litros. É verdade, compensa mais. Zero. Vamos começar. Eu sou extremamente fã, sou fanzaça de tudo que é feito com calabresa e massa. E calabresa fresca, olha que legal. Calabresa fresca e massa, né, gente? É um pão. Nossa, tá quentinho. Ela falou que acabou de sair do forno. Delícia. Vai lá, prova. Vamos lá. Ó. Bom? O sabor é forte da calabresa? Não. Não? É que não é aquelas calabresas industrializadas, né? Aquelas bird girls. É outro padrão de calabresa, de verdade. Eu gostei. Gostou? Vamos ver se você consegue ver as pimentas. Uhum, dá pra ver. O toque da erva doce é bem... De leve. Bem de leve, é bem no final. Gente, agora eu vou experimentar com esse chimichurri aqui, ó. É azeite. Será que vai gostar? É erva, né? Vamos ver. Nossa, é muito cheiroso. É muito cheiroso. Ficou bom? Nossa. É verdade. Dura, você não vai comer esse pão aqui, não vai nem comer a pizza. Gente, é muito bom. Olha. Olha isso aqui, amor. É azeite de oliva com especiarias, um chimichurri, nove ervas. E eu senti manjericão, senti orégano. No resto eu senti não, senti alho também. Muito bom. Muito bom. Muito gostoso. Provado? Minha vez de provar. Tá quentinho, igual o Altai falou. Olha que lindo. Ele é crocante por fora. E macio por dentro. É diferente. É diferente. Não tem gosto de calabresa forte, né? Não. Muito bom. Vou experimentar já com o chimichurri. Vamos ver se é bom, igual o Altai falou, né? Eu gostei. Até o finalzinho e depois você vai me falar. Olha, gente. Vamos provar agora. Combina. Combina, né? Combina muito. Nossa, que delícia. O gostinho do orégano e do alho. Orégano, alho. Tem uma pimentinha. Você vai sentir no final aí. Ficou sensacional. Senti mesmo. Sentiu? Senti. Nossa, mas o gosto do orégano e do alho, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha que eu não sou fã de pimenta, mas tá muito saboroso. Nossa. Gostei. Gostou? Gostei da massa, gostosa. É boa, né? Macia, crocante por fora. Nossa, é muito gostoso. E lembra um gosto de pizza, não lembra? Não, acho que eu põe o chimichurri. Se eu põe o chimichurri, eu acho que não. Mais um pra um. É, na hora que você põe o chimichurri. Muito bom. Sensacional. Aprovada a entrada. E aí, amor, qual que é a sua experiência? O que você achou do lugar? Tá gostando? Eu achei o lugar lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse lugar aqui fora é muito top. Ah, atrás de você tem uma plaquinha falando que aqui eles aceitam animais nesse décimo. Olha que legal. Campinas tem muito disso, né? Não. Campinas tem muito disso, né? Da gente ver o pessoal. Por exemplo, aqui no Cambuí, passeando com o meu cachorro. Comeram aqui até chegar as nossas pizzas. Chegou as nossas pizzas agora. A minha aqui é a ruiva, que é calabresa, cebola roxa, molho de tomate e queijo. Nossa, olha esse tomate aqui, que lindo. Tá vendo? O molho de tomate deles é de tomate rústico. E esse é o mesmo esquema das empanadas da Paola Carosella, né? Isso. Ele fica queimadinho, mas não é queimado. Explicou certinho o que acontece, mas é porque... Isso aqui não é queimado, é por causa da fermentação da massa. Isso, tem a ver com a fermentação da massa. É, o tempo que ela ficou. E o tempo que ela ficou e a temperatura. O forno é de 440 graus. Mas não é porque tá queimado, elas são assim mesmo. Ó, ela indicou pra gente comer com dois dedos embaixo e um em cima, que assim escove a pizza. Aí não cai o recheio. Mostra aqui, mostra aqui. Olha, gente. Humida, né? Meu Deus. Nossa. Não é forte o molho, nem a calabresa. A pizza é gostosa. Sabe aquelas calabresas fortes? Não é assim. É. Nossa, eu comprei um monte. Gostou? Você sentiu a erva doce? Sentiu. É boa misturada assim. Quando você sabe o que tem? Dá pra ver. É, a erva doce. Tem um gostinho diferente. Não é aquele gostinho de orégano. Nossa, é muito gostoso. Dá um tcham bom também. Essa massa é top demais. Viu, verdade? Ups. Nossa. Deu pra ver, né, filha? Procante. Olha aqui, que lindo. É linda mesmo, é colorida, né? Você viu isso? Nossa, que delícia. Olha, olha, olha. Olha o clube. Hum. O molho de tomate dele, amor. É sensacional. É? Você gosta, né? Eu vindo pra cá, eu vou ir pra Taera. Tomara que o molho dele seja bom. Nossa, é uma delícia. Muito bom. É molho rústico de tomate pelado. Uhum. Mas é muito saboroso. Muito saboroso. É, que bom. Provadíssimo. Ai, feliz. Que bom. É tão gostoso, né, gente? Tipo, a gente vai num lugar e come a comida e gosta da comida, né? Sensacional. Tudo combina. O molho de tomate é muito saboroso. A cebola roxa. A calabresa, o queijo. Nossa. E é mussarela flor de late a sua, né? É, eu mostrei aquela hora, né? Mussarela flor de late. Deve ser diferente, né? É, deve ser diferente. Eu sei que é muito bom. O gosto é sensacional. Olha que linda. Gratinou. E aí, amor? De 10 a... De 0 a 10? 10. 10. É muito bom, de verdade. A massa é sensacional. Não tem o que compara. Não tem nada a ver com pizza hunt, com domino, essas coisas. Então, a pizza artesanal mesmo. É sensacional. Muito bom. Muito legal. Agora chegou a minha vez. Estou super ansiosa. Ontem, na hora que a gente estava escolhendo o restaurante pra vir, a gente encontrou o pizza Mê. E a pizza que mais me chamou a atenção foi a do Sandro. Só que o primeiro, ainda mais do que a dele, foi a que eu escolhi. Que é a fonduta. Vou olhar na cola aqui, ó. A fonduta de Parma. A partir de cada venda dessa pizza aqui, 2 reais é destinado pra uma instituição de caridade que, desse mês, é o Hospital Gaaki, que é o de apoio à criança com câncer. Achei super bacana. E se for pra pensar, ah, é um preço. Mas a do Sandro foi 32, a minha 38, 6 reais a mais. É presunto de Parma. É presunto de Parma. E o que que vem nela? A fonduta, que é um creme de queijo da casa. Vem queijo grana padano. O presunto de Parma. Lascas de limão siciliano ainda por cima. E deve ter mais alguma coisa que eu devo estar esquecendo. Estou esquecendo. Mas é isso. É basicamente isso. E essa ação aí, do valor da pizza ser revertida, uma parte do valor em ação beneficente, me chamou muito a atenção. Muito legal mesmo. Agora, vamos lá. Ó, amor. Mostra aqui, ó. Ai, meu Deus. É um creme de queijo seu. Creme de queijo. Presunto de Parma. Queijo grana padano ainda. E limão siciliano em cima, né? Isso, rascas de limão siciliano. Gente, olha isso aqui. Eu amo isso aqui. Isso aqui é muito cara de gústico. Eu acho muito legal. Presunto de Parma eu nunca experimentei. Então, grana padano eu também nunca experimentei. Nunca experimentei nada do que essa pizza. Cara, só coisa cara. Vamos lá. Eu tenho um pouco de medo desse limão em cima. Eu amei por causa do limão. Por causa do limão, dá um gosto bom. Você vai experimentar depois. Vou. E por isso não ficar mais gostoso? Vou. Vamos que aproveite, velho. E aí? Lindo também, hein? Olha isso aqui. Olha o queijo. Esse restaurante já ganhou de 10 pra mim, um ponto acima. Ouse porque tô tocando uma música em francês. Nossa. Saiara que quer falar francês. Quem assistiu o vídeo do Paris 6 sabe que eu amo a França. Eu amo tudo que envolve o Paris. E já ganhou meu coração. Se você não viu o vídeo do Paris 6, corre lá pra assistir depois desse daqui. Você ainda não terminou ainda. A gente vai estar passando aí. Vamos lá. Agora eu vou pra ele experimentar a sua massa. Experimenta. A minha parece que tá mais crocante. Amei. Mas é boa, não é a massa? É muito boa. Olha, aqui nesse pedaço dá pra ver mais o queijo. É, olha. O queijo tá mais grosso. Sensacional. Gostou? É um sabor diferente, tá? Me lembra bústia de limão, me lembra presunto, me lembra queijo, bústia de limão. E você vai lembrar por causa do cheiro e o gosto da... Mas no total ficou bom? 100%. Perfeito também. Olha, é mais desper... Ah, esperava também. Esse pedaço com queijo. Mordo, sem problema. Mordo mesmo. É diferente, Piro? Sensacional. O queijo é diferente. Ele é cremoso por causa do creme de queijo deles. Mas eu não sei descrever o grana padrão em cima. E ele ainda tá gratinado, gente. Pelo amor de Deus. Muito bom. Sensacional. Tá, ele vai roubar um pedaço do meu aqui agora. Socorro. Amo cebola roxa, amo calabresa. Fala, sério. Essa é top. Eu só fiquei com vontade de provar de marguerita, mas essa é muito boa. Jesus. Ó, essa daqui tem um sabor mais presente do que essa, tá? Não é? Mas eu acho que é pra molho de tomate também, por causa da cebola. E o molho de tomate? Gostou? Ah, o senhor não vai molho de tomate. Não é bom? Gostou do molho de tomate? Amei. Eu tenho meio um trauminha de molho de tomate por causa de gastrite, essas coisas. Então eu não gosto muito, mas gente, a erva doce. Sentiu? Nossa. É bom, né? Pelo amor de Deus. Agora borda. Essa é a verdadeira pizza do Italiano. Gente. É assim que eu imagino uma pizza da Itália. Também. Ah, e eu comi de jeito errado, né? Eu peguei assim. Bom, eu peguei com todos os dedos, não peguei só com dois. Pegou errado. É tipo assim, pizza, né? É verdade. Fala a verdade. Sendo influenciada pela calabresa que eu amo, eu amei a sua. Muito bom, né? Muito bom. Mas eu vou me dar a chance de dizer que eu amei mais a minha por causa do sabor diferente. O sabor diferenciado, essa daqui tá perfeita. A sua tá perfeita, mas a minha também tá perfeita. Vamos provar, vamos provar. Vou experimentar o dela. Ó. Dois dedos embaixo, um em cima, igual ela falou. Vamos experimentar essa pizza, tá linda. Olá amor, me fala o que você acha. No que você morde o cheiro é de mousse. O cheiro é de mousse. Gostosa, hein? Né? Que queijo é esse? É muito bom. Não dá pra descrever, né? Eu não tenho muito esse paladar pra queijo de escuro de qualquer qual. Eu não como muito queijo, né? Sim. Nossa, é muito saboroso. Uma combinação gostosa. Nesse irmão siciliano deu uma tchan. Não fica com gosto de mousse. Aí fica um azedinho, né? Sim. O cheiro é de mousse. Nossa, é muito saboroso. Se tivesse o molho de tomate aqui, ia ficar melhor aí, né? E ia ficar mais úmida, né? Nossa, muito bom. A massa é meio diferente mesmo, a borda. Mas tá muito saboroso. Aí, ó, o Sandro trouxe pra gente o azeite. Peguei um azeite. 100% extra virgem. Vou até passar um pouquinho na minha aqui, ó. Ah, depois eu não queria na minha também. Cai só um fiozinho, beijo. Só um fiozinho, né, beijo? É, existe o importado do Chile. Dividi aqui com as outras. Olha isso. Sempre o Sandro faz alguma bobeira, né? Derruba refrigerante. Ó, ó azeite. Derruba a espinha da cama. Olha, linda. A minha melhor. Com certeza. O seu sabor bem mais presente, por causa da calabresa. O molho de tomate com a calabresa e a cebola. É, é maravilha. Ó. Escolheu, acertou na escolha. Eu fiquei craque. Dois vezes. Isso aí. É verdade, até lembrou de uma coisa. Eu nunca acerto de peça, né? Não sei se não. Mas eu já acertei. Chegou a hora da sobremesa e, mais uma vez, eu vou ter que acelerar a cola, porque a sobremesa é tão chique, gente. Tão cheia de coisa que não dá pra gravar na cabeça. Vamos lá. Eu tenho o nome de Fantástico de Chocolate. É uma receita exclusivíssima de mousse de chocolate com um toque amendoado de amaretto, finalizada com raspos de chocolate meio amargo, crocante de amendoim e uma pitada de flor de sal. Então, tudo isso, essa belezura aqui, por R$15,00. Dá pra ver, né? Aqui, ó, tem um... Meu Deus! Só tenho isso, por enquanto, pra dizer. Meu Deus! Dá pra ver que eles estão seguindo as normas GG. Tá tudo muito legal. Vamos lá, gente. Mara, amor, prova. Mousse. Vou pegar aqui, ó. Tem textura de mousse. Legal. É mousse, tá certo. Nossa. Prova, amor. Diferente? Muito diferente. Muito diferente. Ah, o sal. O sal, sentiu? É, senti. Mas é gostoso o mousse? É gostoso. Nunca comi nada igual na vida. É bom, gente. É muito diferente. Mas é fresco. Não é doce, você vai ver. Ela é uma sobremesa fresca. Ah, tá. Gostou mesmo? É geladinho? Não é gelado. Mas é fresca. Eu gostei porque, tipo assim, não comi nada igual na minha vida. Nada igual. Agora, quem aí já tomou aquele sorvete Tablito da Nestlé, tá que bom, não sei. Vai, se experimentar essa sobremesa, vai identificar. Por causa desse crocante aqui, ó. É muito bom. Minha vez de provar essa sobremesa, que a Tayane, pelo visto, achou diferente, mas é bom. Eu não estou lá. Eu gostei. É diferente, não é? É diferente. É diferente. Mas é gostoso. Sal. Eu como que eu gosto de sal mesmo. Você come, é verdade. Não é muito doce. Dá pra sentir meio amargo. Mas dá pra sentir um docinho também. Dá, dá pra sentir. É diferente. É diferente, né? Eu não vou sentir. É gostosa. Muito doce. Mas é diferente. Hum. É muito saborosa. Você já tinha experimentado algum sabor parecido antes? Nem mousse de chocolate é diferente com essa açaí. É, esse daí é realmente a textura de mousse. Não vai de latina, nem nada. É gema, né? Claro, gema. Nossa, é muito bom. É alguma coisa assim? Aprovado. Muito boa. Muito bom. Eu não sou muito fã de sobremesa, mas eu como bem essa, porque é muito boa. É gostosa. Não sei descrever. Exato, eu também. Você sente um pouco de meia-marca, você sente um pouco de doce mesmo. Tem crocante, bastante crocante. E às vezes aparece o sal. Então é uma mistura, mas é muito saborosa. No final de tudo. Harmonizou? Você gostou da combinação? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente já acabou de comer. Todinha, sobremesa, rapei tudo. Pô, meu Thayana comeu tudo. Obrigado. Tava uma delícia. Tudo, tudo. Desde o começo. Eu preferi a minha pizza, Thay, preferi a dela. Se bem que ela está errada. A minha é a melhor. Vocês têm que vir aqui provar para ver qual é a melhor ou não. Lembrando, a gente está na unidade do Cambuí aqui em Campinas. Tem três, mas a gente vira do Cambuí. Acho que a daqui do Cambuí é a das mais bonitas. Exatamente. Gente, a gente também foi muito bem atendido, tá? Muito bem atendido. A gente não sei o nome dela, mas foi muito bem atendido. Então vocês vêm vendo a unidade do Cambuí. Total deu R$118,00. Eu achei muito em conta. Foi uma entrada, duas pizzas, refrigerante, dois litros e uma sobremesa. Isso. Então, para mim, o valor foi espetacular. Muito bom. Sensacional. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Se inscreva. Comentário aqui embaixo. Deixa o comentário. Alguma dica de algum lugar que a gente pode gravar. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.